Vamos ao vivo com o Albert então. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial, porque um homem, gente, foi preso aí por tráfico de drogas, 7 horas e 4 minutos. Albert Silva tem mais detalhes pra gente. Albert, conta pra gente esta ocorrência. Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana. Bom dia pra toda a nossa audiência, pois é a ocorrência que aconteceu ontem aqui em Traslagoas, na manhã de ontem, a polícia prendeu em flagrante esse homem de 23 anos de idade, suspeito pela prática dos crimes de tráfico de drogas e também posse irregular de arma de fogo e também de munições, Ana. Ele já estava sendo investigado já há um tempo pela polícia civil, pelos policiais civis. Ele estaria comercializando entorpecentes em larga escala. Só pra gente ter uma ideia, ele estava abastecendo aí pontos de vendas, pequenos pontos de vendas de drogas, as chamadas biqueiras, Ana. Os agentes foram até a residência desse suspeito, na região conhecida como Invasão do Guanabara, aqui em Traslagoas. Ele foi localizado imediatamente. Os agentes apreenderam diversos tabletes e pedaços de substâncias pra preparar mais de 100 paradinhas. Também foram apreendidos aparelhos de telefones celulares e mais de mil reais em dinheiro. Pra gente ter uma ideia, ainda foi encontrada uma arma de fogo calibre 22. Ele foi conduzido à sede do setor de investigações gerais, que é o SIG, aqui em Traslagoas. Foi autuado em flagrante pelo delito suspeito de crime de tráfico de drogas e também posse irregular de arma de fogo e munições. Portanto, ficou à disposição da justiça e também, né, uma boa notícia porque várias biqueiras foram fechadas ontem aqui em Traslagoas. Parabéns aí pelo belo trabalho que a Polícia Civil vem fazendo no nosso município, Ana.